Por falar em chuva, olha só a situação da BR-116 na manhã dessa sexta-feira. É, aí o água, fi. Olha lá, aí. Esse trecho é o da rodovia afetada pela chuva, próximo ao posto Xeroqui. Ó, olha lá. Olha lá, manê, na cada descida ali, olha lá. Ó, noivei barro, veio tudo ali, ó. Ó, é, ué. É próximo ali a um local, né, onde tinha o clube, o clube Xeroqui, né. E também perto do distrito de Choninho de Baixa, hein, governador Ladares. O trânsito de veículos ficou comprometido no local lá. Ah, não era pra menos, né. E quem é que vai entrar nessa água aí? Não pode entrar não, né. Pode não, meu amigo. Não sabe o que tem ali, ué. E quem arrisca lá e o veículo grande que vem passando sai jogando água pra cima do carro pequeno e aumentando o nível, né. É, o trânsito de veículos ficou comprometido no local. A orientação é que os condutores fiquem atentos à queda de barreiras e alagamentos devido ao grande volume d'água. Recebi mais cedo aí uma foto de alguém que estava indo pra lá, né. A produção tá em contato pra saber como é que tá a situação de momento. Isso era agora pela manhã, ó. Agora pela manhã. O vídeo que eu acessei, a pessoa mandou, era nove e meia da manhã, falando que tava com dificuldade. Eu tava chovendo muito na região. Diz que choveu muito também ontem em Santo Antônio do Porto, tá. Choveu, foi muito lá. É, a região toda aí. Quem tiver informação aí dos locais onde deu tanto d'água nessa noite, essa madrugada, pode mandar informação na foto com a gente aqui, que a gente vai publicar aqui. Obrigado.